Meus queridos irmãos, Cristo ressuscitou, esta é a certeza, é a nossa razão, é a nossa fé. Feliz Páscoa! A palavra nos motiva dizendo, não vos assusteis, porque Jesus Nazareno, aquele que foi crucificado, ele ressuscitou, ele não está aqui. Essa é a nossa certeza, se nós reunimos e nós celebramos, nós celebramos o ressuscitado. Então, meus queridos, eu gostaria de desejá-los uma feliz Páscoa. Cristo ressuscitou, que essa certeza possa revigorar a tua vida, que essa certeza possa ser anunciada na sua casa, que possamos proclamar para aqueles que estão abatidos, para aqueles que não têm esperança, aqueles que estão andando por caminhos, meus queridos irmãos, caminhos tortuosos, que possamos nós nos alegrar e anunciar, Cristo ressuscitou. Feliz Páscoa! Que o Senhor possa lhe abençoar, que essa vida, que essa luz possa descontar em seu caminho. Feliz Páscoa!